Circus, Festival Internacional Sesc de Circo. Programação online com mais de 250 artistas. 27 atividades ao vivo, transmitidas dos palcos e redes das unidades do Sesc São Paulo. Mais de 50 atividades gravadas. Cursos, oficinas, residência artística e conteúdo on demand. De 28 de agosto a 4 de setembro. Confira a programação no site do festival. Realização Sesc. Pessoal, bem-vindos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Essa é a última mesa do nosso festival. E é o Circo Longe dos Palcos. É um grande prazer receber todos vocês aqui. Eu sou a Amanda Silva, animadora cultural do Sesc Birigui. E agora, antes de apresentar a nossa equipe a vocês, eu vou fazer minha auto-audio de inscrição, assim como todos os componentes da nossa mesa. acessibilizando todas as nossas atividades. É um compromisso do Sesc São Paulo com todos os nossos ouvintes e não-ouvintes. Eu sou a Amanda Silva, como eu disse. Me reconheço como uma mulher cis, uma mulher negra, de pele clara. Tenho olhos castanhos, cabelos também castanhos. Meus cabelos hoje estão num formato de trança nago, que é um tipo de trança enraizada da cultura africana. Uso uma camiseta regata, rosada. E atrás de mim tem um fundo branco com uma porta no meio da parede. E agora, gostaria de enfatizar que vocês também... Esse é um baixo papo que integra a programação do Festival dos Circos, o Festival Internacional Sesc de Circo, que neste ano está na sua sexta edição. O festival é um espaço de difusão da produção nacional e internacional e também de reflexão e construção do pensamento sobre o circo no país e no mundo. Neste ano, de 2021, ele acontece totalmente online, entre os dias 28 de agosto até 4 de setembro amanhã. Está acabando, mas tem muita coisa que vai ficar disponível online. Dá uma espiadinha. E aí vocês também podem acompanhar toda a nossa programação pelo nosso site. circos.sescsp.org.br Como eu disse, nossa programação, hoje, logo depois dessa mesa, a gente tem o Circo Mistério, um espetáculo online ao vivo para vocês, lá na nossa página que eu acabei de falar, tá bom? No YouTube do Sesc São Paulo também tem toda a programação disponível. E vocês podem enviar seus comentários, perguntas, por meio do chat, e na medida do possível, incluiremos isso na conversa. Na mesa de hoje, o Circo Longe dos Palcos, como eu disse já anteriormente, temos o prazer de convidar a Andréa Maceira, que é a linda, gente. A Arilon Lopes, aí também. Tiago Munhoz. E na mediação, uma falda pequenina, uma falda pequenina, porque de pequenina não tem nada, gente. É enorme. É enorme. Bom, então eu vou fazer aqui uma breve apresentação dessas pessoas, em seguida elas vão falar um pouquinho mais delas e dos trabalhos delas também. Andréa Maceira é atriz e palhaça, há 25 anos da vida a palhaça Mafalda Mafalda, temos duas Mafaldas hoje. Aliás, três, Mafalda Mafalda e Mafalda. Desenvolveu grande parte dos estudos junto ao Grupo Lume e com a mestra clã canadense Sue Morrison. Me corrija, por favor, meu inglês. É idealizadora da Escola de Palhaças do EMPA, Encontro Internacional de Mulheres Palhaças. Trabalha há 11 anos com palhaçaria aplicada à saúde mental, integrando o projeto Teto, Trampo e Tratamento, que atua no território da Cracolândia, em São Paulo. Arilson Lopes, olha, tinha falado errado. Arilson Lopes é ator com experiência em teatro, cinema e televisão e palhaço também. É graduado em licenciatura em teatro pela Universidade Federal do Pernambuco, participa do espetáculo Baile do Menino Deus, uma brincadeira de Natal, e está em cartaz há 18 anos na capital pernambucana. E desde 2006, integra o elenco do programa Doutores da Alegria, onde atualmente é coordenador artístico da Unidade de Recife. No hospital, é mais conhecido como Doutor Ado. E temos também Tiago Munhoz, para compor essa mesa conosco, é palhaço de rua e interpretado por personagem Custipil, de Pinote. Integra o grupo Rosa dos Lentes e o coletivo Galpão da Lua. Atua em espetáculos como... Isso é uma pegadinha, gente. Vamos tentar. Saltim Benimam Benbancos. Puzuru Fafá, Bafafá Zuru. Quase. E a farsa do advogado Patelã. Hoje é atriz e assistente de direção da grande companhia brasileira em sérios e novidades. Coordenadora, coreógrafa e diretora artística do Pernaltas Dorum, um grupo de do Afro e Lua Badmin. Diretora do núcleo Catapum, de palhaçaria preta, e apresentadora do programa infantil Quintal da Cultura na TV Cultura. Gostaria de saudar e apresentar Cláudia e Rodrigo, nossos intérpretes de Libras. René Bergstein, tradutora de português e inglês, que está conosco também neste bate-papo hoje. E agradeço o trabalho de todos vocês. Agora, tenho o prazer de convidar uma salda pequenina para dar início a esse diálogo e conduzir essa conversa. Salve, salve, Amanda. Salve, salve o respeitável público. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Bem, vou fazer aqui a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de 45 anos, mas aparento ter bem menos, tá, gente? Bem menos. Eu tenho cabelos pretos, estou usando um black power, estou aqui com uma faixa branca na cabeça, estou com um macacão branco. Hoje eu estou aqui de branquinho porque é dia de Oxalá, sexta-feira, dia de Oxalá. Estou aqui trazendo minhas guias da minha mãe Oxum, da minha mãe Iemanjá. Estou usando óculos, estou de batom vermelho, estou usando aqui um brinco que é um fio de ouro, né? Capim de ouro. Ao fundo eu tenho uma estante que tem uma imagenzinha de Oxum, tem uma espada de São Jorge, cachixi e tambor. Eu acho que é isso. Bem, eu quero aproveitar também aqui para agradecer o convite do SESC para fazer a mediação dessa mesa com pessoas que desenvolvem trabalhos tão potentes e necessários para a transformação radical que a nossa sociedade necessita nesse momento. A gente escuta falar tanto de um novo normal e eu fico sempre pensando que há muito tempo não está normal. Então, aí são pessoas que trazem aí, nesse trabalho, traz a arte, o circo e a palhaçaria fora dos palcos como um contra-golpe nesse sistema, né? Tão violento, tão excludente, que vai aperfeiçoando aí as suas máquinas de moer gente. E que eu acho lindo, assim, de extrema potência nesses trabalhos, que eles têm a alegria como regência, né? Como princípio para combater esse desencanto, né? Modificando aí a realidade social através da arte, que tem aí um papel fundamental para acontecer essa revolução. Então, é uma honra imensa, é um prazer imenso de estar aqui com cada um de vocês. E para a gente abrir aí a nossa roda de bate-papo, a gente está aqui, né, nessas telinhas, mas o nosso pensamento, ele é circular. Eu gostaria que os nossos convidados fizessem uma breve apresentação do trabalho, e aí também no decorrer do nosso bate-papo, a gente pode aprofundar um pouco mais na especificidade de cada trabalho, né? Que são muitas vulnerabilidades. E eu gostaria também que vocês falassem dessa alma ancestral de vocês, dessa entidade que rege esse trabalho de vocês, né? A atuação que vocês fazem, que é o palhaço. Essa figura que tem como pilar, né? Como estratégia, o humor, o riso, a alegria, o afeto, o vínculo, a conexão, né? O brincar, né? O rir de si mesmo, o encantamento e a escuta, né? E a escuta. Então, eu gostaria que vocês falassem também um pouquinho da função, do papel do palhaço nessas vivências de vocês fora do palco, né? Como que ele, né, como essa entidade, guia esse trabalho que vocês realizam dentro desse contexto social. E, então, nós vamos começar aqui. Tcharam! Vamos começar com o Tiago Munhoz. Pode ser, Tiago? Salve, salve! Salve, salve! Pode ser, com certeza. Bacana, Mafalda. André, Arilson, é um prazer estar aqui. Amanda, toda a equipe do Sesc. Eu estou bastante feliz de estar nesse momento aqui com pessoas com tanta força, junto num momento para falar de coisas que a gente gosta demais, né? Então, até nas prévias dos papos aí, nossos já dão um prazer enorme, dão uma força, uma energia para a gente, ouvindo todas as pessoas que aqui estão com a gente falando. Queria mandar um beijão para a galera que está presente aí também, as pessoas, tem os parceiros do grupo, inclusive, Fernando, minha filha estava por aí também, estamos com uma família no público, né? Minha mãe falou que entrava, mas até agora não, ela vai ver se eu estou de casaco aqui daqui a pouco. Minha autodescrição, né? Importante. Eu sou um homem de 43 anos, pele clara, cabelo grisalho, alguns rastafares que restam ainda, que estão existindo junto comigo, alguns já pularam fora aqui das avenidas que eu tenho, de entrada e saída, sobrancelha grossa, que ele emenda uma na outra, que é a tal da monocelha, que eu gosto muito, estou de camiseta regata, é o fundo aqui, eu tenho a parede branca, com alguns arabescos verdes, em adesivo e com fone de ouvido branco, está aqui torado no meu ouvido. Eu quero compartilhar, sim, a partir da provocação do Mafalda, só fazer uma linha rápida também, porque eu gostaria que eu sou integrante do Grupo Rosa dos Ventos, de circo e teatro, e de arte de rua. Esse grupo, são 22 anos de trajetória, nós iniciamos os trabalhos aqui na cidade de Presidente Prudente, interior de São Paulo, tem que botar bastante R para falar, porque ela está mais perto das capitais do Paraná e do Mato Grosso do Sul do que da capital de São Paulo, a gente está a quase 600 quilômetros de distância de São Paulo, nós chamamos até carinhosamente de interior profundo, até uma rede que nós fazemos parte aqui, eu sou integrante também do Coletivo Cultural Galpão da Lua, que é um espaço aqui da cidade de Presidente Prudente, ocupamos um prédio da antiga Estação Fepasa, que estava completamente abandonado, e transformamos isso, estamos transformando com muita luta, muito trabalho, muito amor e carinho também, e alegria num espaço cultural maravilhoso aqui, que acolhe e possibilita muitas coisas lindas para a gente. O Grupo Rosa dos Vintos, nós somos, nos consideramos artistas de rua, mais do que palhaço, a gente até brinca, o Fernando está aí, ele brinca com... Se a gente é palhaço, depende do autor, depende do autor, a gente é cômico, é palhaço, inclusive é uma coisa que a gente sempre pensa bastante e brinca com isso. De qualquer forma, nós temos uma veia cômica grande, uma arte popular, vibrante, a gente escolhe a rua, o espaço alternativo, menos como nossa casa, nosso espaço de produção e de criação. Esse histórico com a rua, ele vem desde 1999, quando a gente começa a formar um grupo, e admirando mesmo, a gente formou um grupo que leva essa característica até hoje, que é um grupo, essencialmente, grupo de amigos, são pessoas amigas que se juntaram e falaram, vamos fazer teatro, que era o fim maior do nosso objetivo. E esse vamos fazer teatro foram apontando caminhos para a gente, a gente ainda estudava na UNESP, ninguém fazia artes cênicas, era geografia, educação física, pedagogia, os nossos cursos, e morávamos na moradia estudantil e algumas bolsas que nós conseguimos na universidade foram os fomentos que nós tivemos, né, para poder construir essa trajetória. Eu digo tudo isso, porque isso faz realmente muito parte da natureza e da identidade do grupo. Porque o grupo cresceu, foi se desenvolvendo, foi pesquisando e buscando, com essa característica, de amigos, estudantes, nós descobrimos a rua, o chapéu, muito cedo, a gente passava com cenas nas salas de aula, correndo chapéu, sempre com algum objetivo. Por exemplo, viajar para algum festival. Ah, vai ter um festival em tal lugar do Paraná, tal, vamos para lá, como a gente planejava antes, construía algumas coisas e ia passando chapéu, levantando esse recurso para estar no festival, assistindo, fazendo cursos, assim também buscamos algumas formações dentro das oficinas culturais do estado de São Paulo, sempre assim viajando, passando chapéu em ônibus, tal, depois fazendo semáforo. O semáforo também trouxe uma história muito significativa para a gente, foram algumas viagens financiadas exclusivamente com dinheiro de chapéu. E já com estrutura, com o nosso carro, uma viagem, nós saímos de Presidente Prudente com destino ao Chile. É claro que a gente terminou no Paraguai, na Argentina, não chegou no Chile, mas foi uma viagem maravilhosa, construída dessa maneira, conhecendo, dormindo em lugares que a gente ia conhecendo as pessoas, às vezes acampado, quase sempre. E essa é a natureza desse trabalho. É muito legal quando a gente conversa bastante também e entende o nosso trabalho como um trabalho que coloca a ética acima da estética. A atuação nossa nesses espaços públicos, a construção desse trabalho ao longo desses anos, ele sempre foi pautado dessa maneira. quando a gente se depara com essa história de viajar com independência, viajar de carona, viajar com chapéu, isso traz uma força muito grande para a gente, para a gente entender o potencial disso que a gente estava fazendo e o potencial de libertação. Qual era o caminho que garantia a nossa liberdade, a gente poder se manter e caminhar sozinho, onde é que eu quero ir agora? Junto essa galera e a gente realmente ia. Ia buscar formação, ia buscar lazer, ia buscar emoções e por aí vai. Quando a gente, em determinado momento, monta os espetáculos, estrutura um trabalho de uma maneira diferente, a gente se depara com essa região aqui, inclusive, de Presidente Prudente, que são cidades muito pequenas do entorno, num raio de 100 quilômetros, aqui, a gente só tem cidades de 40, 50, 2 mil habitantes, 40 mil, 50 mil, 30 mil, 20 mil, são cidades pequenas. E a gente acabava acessando esses lugares. E esses lugares eram o quê? Os espaços públicos, eles não tinham equipamentos culturais, teatro, estrutura assim. E é exatamente o lugar que a gente cada vez mais vai se identificando, vai construindo. A gente chega a um ponto de criar o trabalho pensando no espaço público, na atuação na rua, não só porque a rua foi esse histórico nosso, mas que a gente se identifica mesmo com esse lugar. Tem algo que é você construir e pensar, eu estou ensaiando num galpão, e quando eu levar para a rua, sim, que eu vou ter noção dessas coisas que a gente está construindo, porque ela vai depender muito da resposta do público que a gente imagina que eles vão ter. e também existe, nós chamamos de uma direção, o público, ele é como um diretor do espetáculo, a diretora, a direção, porque ele aponta caminhos. O nosso espetáculo, os nossos espetáculos são muito porosos, eles não têm o trabalho fechado, pelo contrário, a gente leva figurino extra dentro da mala, porque entrou alguém em cena, a gente já tenta incluir, botar uma roupa na pessoa, e já aconteceram coisas maravilhosas, assim, viu? De pessoas entrarem, normalmente, quem mora, a gente já apresentou num lugar onde era uma pessoa dormia, um morador de rua dormia naquela marquise de loja fechada, e quando ele chegou para dormir tinha um espetáculo, e foi maravilhoso, como muitas histórias dessas que eu não vou nem contar aqui, porque senão eu vou atrapalhar toda a nossa live, nossa mesa. Mas interessante é isso, e quando a pessoa, de certa maneira, apagada, excluída, ou sem voz, ela chega num lugar como esse, e com certeza ela vê um bando de doido lá gritando, pulando, e chamando atenção, numa roda em volta, ela, às vezes, também sente essa liberdade, ela se identifica com a gente, e acontecem muitos dos casos disso, dar voz, e a pessoa entra em cena, se veste, e apresenta com a gente maravilhosamente. Claro que dá bastante coisa que não é maravilhosamente, também, né? Às vezes, dá umas coisas erradas, espetáculo dá uma cambaleada, mas a gente, essa é a ética acima da estética, assim, é você se propor dessa maneira, porque, para fechar, assim, o que eu acredito tem a ver com o que a Mafalda perguntou, eu não acho, eu acho muito interessante a ideia do teatro fechado, da toda estrutura e qualidade, aonde que nós conseguimos chegar com essa estrutura, esse aparato técnico, o conforto para o público, e tal, não sou contra o teatro, né? Exatamente assim, mas, eu acredito muito no espaço público como potencializador da manifestação artística e cultural em geral, e eu sinto muito quando eu vejo casos de ter que criar-se uma regulamentação para a arte de rua acontecer, algo que já está previsto na Constituição, como a liberdade de expressão, o espaço público, ele realmente é isso, quando a gente está falando de privatização do espaço público, aí sim, pode ser que o artista de rua esteja entrando em conflito com quem está gerando a privatização, ou quem se beneficia dessa, age na privatização do espaço público, mas eu acredito que quem está errado não é o artista de rua, com certeza, porque a gente dá vida para os lugares, né? Eu estou vendo recentemente numa cidade aqui próxima de Presidente Prudente, um vereador querendo colocar uma lei para proibir atividades artísticas no semáforo, puxa, é triste, é triste demais pensar nisso, porque realmente o espaço público é o lugar de conflito, é o lugar de arte, é o lugar de encontro, é o lugar de criação, e a gente espera do poder público incentivo a isso, né? E não pensar em o que fazer para proibir determinadas coisas. Eu acho que a relação disso, sabe? Da nossa ancestralidade, do nosso papel na arte de rua, é justamente essa atuação, Mafalda, é quebrar, é usar aquele espaço, é transformar o espaço, é dialogar com aquelas pessoas que estão ali, e a rua, ela não é só de uma grande metrópole, que é um lugar extremamente agitado, ela é também de uma praça pacata, de uma cidade como as do Oeste Paulista, que tem uma televisão na praça, que as pessoas circulam por um lado e para o outro, num domingo, ela também é a rua no seu caminho de carro mesmo, sendo parada para acontecer atividade, e é aí que a gente está. Muito obrigado. Obrigada a você, meu querido, meu caro, que coisa linda ouvir você falando da rua, a rua como casa, a rua como possibilidade, o artista de rua, ou o artista público, que leva a arte pública, a arte para todo mundo, e eu acho que o artista público, ele vai trabalhar na vulnerabilidade da cidade, como um todo, ela também, a arte pública, ela também é saúde pública, o nosso grande mestre, o nosso grande mestre, a Miradade, ele vai falar que o artista público, ele é o arauto da liberdade, e a arte na rua, a arte pública, totalmente democrática, uma arte democrática, que interfere na arquitetura da cidade, ela traz aí essa possibilidade, ela impulsiona, a possibilidade do contato humano, interfere na passagem do transeunte, e isso é muito triste mesmo, Tiago, porque muitas vezes, a maioria das vezes é isso, o artista de rua, ele é marginalizado, como se a arte que está fazendo, como se não fosse um espetáculo, pelo contrário, aí a perseguição, porque tem que manter a ordem, essa ordem na cidade, então é muito lindo mesmo, a rua como possibilidade, e trazer a ética, na frente da estética, é isso, a ética é muito ancestral mesmo, eu também vejo, como isso, trazer a alegria como princípio, é como ética também, e os ancestrais, é isso que eles querem, a ancestralidade, que a gente pensa a continuidade, a continuidade, e a gente está bem, e a gente ser livre, e a gente trazer a saúde, e a gente trazer a alegria, mas é isso, vamos rodar, vamos rodar, e aí a gente vai conversando mais aí no decorrer, e aí eu vou convidar agora aqui, para compor essa roda, Andréia Macera, Olá, boa tarde, querida, a gente fica encantada, com você, aí fica olhando assim, olhando, olhando, é emocionante, uma mulher emocionante você, que delícia, que delícia, vocês, esses trabalhos, essas possibilidades, me causa isso, que legal, bem, primeiro gostaria de agradecer bastante, assim, eu vou subir aqui o microfone, que aí me escuta melhor, queria agradecer, a todas, todos e todes, aqui presentes, o público, o Sesc, todos aí os programadores e gestores desse festival tão legal, tão importante para a gente, tão relevante para o circo, que é uma arte que merece, merece isso tudo, uma arte tão antiga entre todos nós, mais antigo ainda, e muito mais antigo, e muito mais antigo, a figura do palhaço, que ela não nasce, ela não, eu vou, só antes de eu, porque eu engato a primeira, meu bem, e vou embora, entendeu? Eu engato e vou embora, então eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher, me reconheço como uma mulher cis, uma mulher branca, cabelo preto, óculos redondo, eu estou de blusa preta, colar preto, e uma rosa vermelha, como brinco, e atrás de mim tem uma estante cheia de livros, que eu nem sei se eu li tudo, mas eles estão aí, quem sabe um dia, né? Então, voltando aqui, e já respondendo, trazendo uma reflexão também, a provocação da Mafalda, essa arte tão antiga, e muito mais antiga, são os palhaços, e os palhaços não são somente os palhaços, que a gente hoje tem como referência e conhecemos, eles, de nariz vermelho, toda essa indumentária e essa figura, ela aparece junto com o aparecimento do circo, também, com, aonde o palhaço ocupa e tem uma longa história, uma longa trajetória, maravilhosa, incrível, mas esta figura, que é esta guia, né? É este que guia a nossa história, né? Ele aparece desde que homem é homem, mulher é mulher, todos, todos juntos, numa pequena comunidade, iria, com certeza, numa civilização, aparecer a figura do palhaço. Esta figura do palhaço, da palhaça, ela é a figura que auxilia a comunidade a pensar sobre si mesmo e sobre o outro. esta é a função social desta figura mantenedora, guia do riso, que é uma, o riso é um elemento humano, né? Segundo Bergson, o único animal que ri, né? acho que é o Bergson que fala isso, mas é humano. Então, essa figura que leva o riso é a figura que a comunidade abraça ela como um protetor também. as figuras do riso elas são as figuras e aí eu vou relembrar aqui a minha mestra, a Sumorson, em que ela diz dentro da pedagogia dela, o palhaço ele tem a mesma função que o pajé e que o curador, então a comunidade abraça esse ser porque ele tem uma função de aliviar essa comunidade, de ajudar a suportar a dor, né? E não tão somente, né, que agora a gente está no meio de uma grande dor que da humanidade, a humanidade está passando por uma grande dor, né? Que é a dor de uma grande epidemia, de algo que vem para 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 nos fazer pensar, né? Então, o palhaço, a palhaça, ela está na comunidade para fazer com que a gente possa suportar a dor. O riso tem essa função, né? Assim como a tragédia grega tinha a função também de, dentro da sociedade, né, da polis, da grega, de equilibrar essa sociedade. ontem eu estava, fui dar uma aula e aí, fui dar uma aula não, estava dirigindo, eu estou dirigindo uma palhaça e eu comecei o assunto na direção, na quarta-feira. Aí terminei o assunto na quinta e hoje eu estou aqui falando para vocês e vou retomar esse assunto, né? Eu estava dizendo para ela, o palhaço tem a mesma função que tinha tragédia grega para os gregos. É para aliviar, é para provocar uma catarse, né, para que a saúde mental dessa sociedade, a saúde mental dessa comunidade seja preservada, para que ela não volte para casa e mate o pai e case com a mãe. Entendeu? É para isso que a gente existe, que palhaço existe, que artista existe. Não é entretenimento. Entende? E isso é, assim, a gente precisa entender isso de uma maneira radical. Radical. Não temos mais tempo. Se a gente não entender isso rápido, de que a gente não está aqui para fazer fita, firula, que a gente está aqui para manter inclusive o equilíbrio mental da sociedade e entendi. A gente, o buraco vai ser profundo. Eu nem quero estar aqui para ver. Eu quero já ter, ó, sartado fora. Entendeu? O negócio vai ser profundo. Então, ou entendemos isso de uma vez por todas, ou a gente está, assim, ó, não vamos perder mais tempo. Então, assim, para que serve esse guia? Para isso. Eu dava uma aula ontem e aí o rapaz entrou em cena, né? Eu estava de nariz, eu comecei a fazer um trabalho com ele, primeira vez que ele põe o nariz, e aí eu disse para a plateia, o que aconteceu com ele? Ah, ele, ah, ela, 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 eu senti que ela se aliviou. Eu falei, o que aconteceu com vocês? A gente se aliviou também. É isso, minha gente, é isso. O guia, esse guia, que eu acho muito bonita essa palavra que você põe, né? Essa guiança aí que vai para a rua, e aí por isso o palhaço pode entrar em qualquer lugar porque ele tem essa função, ele tem a função de, para mim, ele tem a função de um protetor. Ele pode entrar em qualquer lugar. Eu entro de palhaça no fluxo, dentro do fluxo, daquele negócio assim que é, que vocês veem na TV que parece uma feira, eu entro e ali, a gente entra ali dentro. E acontecem coisas assim que para mim, que vocês podem achar ou alguém pode achar assim, ah, é mínimo, mas não é. Um olhar, alguém que para de fumar e olha para palhaça e fica olhando e fica olhando não tem nenhuma reação violenta, nenhuma desconfiança, fica olhando para mim e fica ali por um segundo que seja. Isso é saúde mental, isso é uma espécie de cura. então acho que abrindo aí eu queria dizer isso, que essa função é social, totalmente social e é isso. Muito obrigada. coisa linda, Andréia, mas antes de passar para o Aristo, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o trabalho que você desenvolve dentro do projeto Teto, Trampo e Tratamento. É muito lindo ouvir você falar do palhaço, para mim, o palhaço, quando eu falo para vocês, trouxe como entidade, como criança, eu também acho que ele é muito ancestral, quando a gente está falando de ancestralidade, a gente está falando de origem e ancestralidade ela traz uma corporiedade muito grande porque são a continuidade, a origem são muitos corpos, a gente traz muitos corpos, é um sujeito coletivo, é muito ancestral, é muito profundo e cosmológico também é lindo, pensar sobre si mesmo e sobre o outro, é coletivo, é pensar o sujeito coletivo, mas aí eu queria, eu gostaria, André, que você falasse desse trabalho maravilhoso de potência ao máximo que cria uma zona de oxigênio muito fundamental nesse território de vulnerabilidade, fala um pouquinho para a gente, por gentileza. Desculpa. Imagina, é muita coisa, é muito profundo, com a coisa do palhaço porque para mim é tão, tão, tão fascinante esse trabalho e aí quando eu começo a falar e ponho a primeira eu vou, né? É, não, porque é o fascinante que o nosso respeitável público vai ver é esse trabalho, tudo isso que você trouxe, toda essa potência dentro da Cracolândia. Eu trabalho há 11 anos com a palhaçaria aplicada, que eu estou dando esse nome mesmo ultimamente, palhaçaria aplicada à saúde mental. Então, o meu trabalho sempre foi, desde o início, diretamente com o usuário. com o usuário na ferramenta do processo de ensino de palhaçaria para o usuário. Então, assim, eu nunca fiz, eu fiz pouca visita hospitalar e familiar, né? Que na saúde mental a gente vai para casa, às vezes, da pessoa. Eu fiz pouca, mas, e fiz muito mais. O ensino desse ofício, que eu acho que é um ofício, ensinar o ofício para pessoas com transtorno mental e com transtorno de álcool e outras drogas. E hoje, eu trabalho na Cracolândia e todo esse trabalho eu desenvolvi graças à parceria que eu tenho com o Flávio Falcone, que é psiquiatra e palhaço. e sou parceira dele todos esses anos e esse, e quando começou, eu já era na, ele trabalha na Cracolândia há seis, seis ou sete anos e eu trabalho com ele na Cracolândia antes de maneira esporádica e agora a gente conseguiu assim, colocar lá na Cracolândia um projeto Teto, Trampo e Tratamento onde a gente trabalha diretamente com os usuários na Praça Princesa Isabel e no Fluxo. Esse é o trabalho que a gente está fazendo desde o início da pandemia como eu falei para você ontem, eu não peguei Covid, eu não sei nem como, né? Sei como, talvez eu saiba, mas e continuamos lá todo o tempo e é simplesmente é um trabalho incrível. A gente trabalha também com os artistas, tem muitos artistas lá na Cracolândia, assim, muitos. Então a gente faz esse trabalho que é um trabalho de redução de danos para quem está assistindo, não quero me estender porque tem o Arilton, mas a gente pode voltar nesse assunto. Obrigada, Andréia. E aí, nosso público aí, querido, nosso respeitável público também já pode ir aí mandando a pergunta, vocês estão aí, a gente está numa roda, foi aquilo que eu falei, estamos um quadradinho, mas é uma roda, então pode ir trazendo as perguntas, porque vai ser uma maneira da gente ir aprofundando aí nessas especificidades. Eu estava falando para a Andréia ontem, meu povo, porque eu fico muito assim, de careta com esse trabalho que eles realizam, porque eles estão trabalhando com corpos vulneráveis, que assim, é o não acesso a nada, é a vulnerabilidade ao extremo, ao extremo, e acompanhando, vendo o trabalho de vocês, Andréia, que eu quero aproveitar para falar aqui, o Ilua Bá tem que fazer um trabalho lá com vocês, a gente tem que ir lá tocar esse tambor lá, tem que tocar, a gente tem que ir lá, vamos combinar, vamos combinar, necessário, necessário, porque ali é um terreiro, é um terreiro, é muito vivo, a gente falando de ancestralidade, como, que na ancestralidade é isso também, a vida e a morte, diferente de um pensamento ocidental, elas caminham juntas, elas caminham juntas, então ali é um terreiro, e é um terreiro de muita potência, de muita potência, então é isso, o trabalho que vocês fazem ali eleva a arte, a cultura, como necessidade básica, é uma necessidade básica, nem sei o que falar, parabéns, eu não sei o que é a palavra, axé, 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 axéô, e nosso querido Ariusso, tá gente, que a gente está aqui, São Paulo, interior, como é que o Tiago falou que eu achei tão bonito, como é que vocês falam, Tiago, aí? Interior profundo. Interior profundo. Isso. E Arius, que está no Recife, está lá em Recife, que também já traz também para a gente outras possibilidades, outras realidades, né? Então, meu caro Ariusso, a palavra é sua. Obrigado, Mafalda, boa tarde, gente, eu quero começar dizendo raios e trovões! Gente, eu quero prestar minha homenagem ao grande ator Sérgio Mamberti, grande figura que lutou pelas políticas públicas, culturais, grande ator, grande artista que nos deixou hoje, e eu acho importante iniciar essa minha fala, prestando essa homenagem a essa grande figura pública que lutou por nossos direitos com tanto afinco, né? Com tanta alegria. Também quero agradecer aqui a presença e poder partilhar essa mesa com Andréa Macera, com Tiago Munhoz e com Mafalda, pequenino. É um prazer estar aqui com vocês, ouvir suas histórias, conhecer um pouquinho do que vocês estão realizando também. Eu vou fazer minha autodescrição para que todo mundo me veja. Eu sou um homem cis, branco, tenho olhos castanhos, tenho bigode e barba comprida, branca, uso um óculos quadrado de cor azul, tenho cabelos pretos um pouco assanhados, estão crescendo, uso fone de ouvidos com fio branco e estou com a camisa verde. Ao fundo eu tenho uma parede branca pela metade e na outra metade uma estante com livros. gente, é muito bom poder estar aqui com vocês compartilhando a nossa história e falando do nosso ofício, falando daquilo que a gente gosta e daquilo que a gente sabe fazer. Falar do palhaço é sempre uma alegria, ouvir as experiências aqui de Mafalda, de Andréa, de Tiago me alimentam o espírito por saber que o palhaço está habitando diversos lugares, está habitando lugares distintos e está se fazendo presente onde realmente ele precisa estar. No nosso caso, no meu caso, o palhaço está presente no hospital. Eu acho que a presença do palhaço no hospital é fundamental, é reveladora para que a gente possa se conectar com a nossa humanidade, com a nossa vulnerabilidade. a presença do palhaço se faz presente para que a gente possa, como bem Mafalda acabou de falar, a gente que vive no limiar entre vida e morte, possa, de fato, se reconhecer nesse lugar de finitude também. O palhaço é um ser comunicador e é um ser sobretudo escutador. Chegar no ambiente do hospital, nesse ambiente de cura, nesse ambiente de dor, de sofrimento, nesse ambiente de silêncio. Chegar nas enfermarias para famílias que estão passando por momentos tão difíceis e tão delicados com as crianças nesse limite, com o nível de estresse e de tensão que as mães, os acompanhantes, os profissionais de saúde, os funcionários do hospital, enfim, estão vivendo naquele momento, precisa ser chegar aberto para o outro. E eu acho que isso o palhaço sabe fazer. Chegar vazio, chegar com o desejo profundo de encontrar o outro, de encontrar a criança, de encontrar os profissionais de saúde, de encontrar as mães e acompanhantes. Eu acho que a gente tem a missão fundamental de chegar no hospital, respirar junto, olhar no olho das pessoas, olhar no olho da criança, tentar compreender qual é a necessidade daquele momento, qual é a necessidade da criança, qual é a necessidade que aquele ambiente ali me diz que precisa. E tentar, com a minha experiência, com a minha vulnerabilidade também, transformar essa necessidade junto em algo potente, em uma ação artística potente, em um encontro revelador, em um encontro transformador. Quando a criança diz sim para o palhaço no hospital, ela está dizendo sim para a vida, ela está dizendo sim para sua essência. O palhaço e a criança, eles têm aí, na sua essência, o prazer pela brincadeira, o prazer por brincar, o prazer pelo jogo, o prazer pelo encontro e por descobrir novidades, o prazer pela curiosidade. Então, esse olhar curioso, esse olhar desbravador, esse olhar afetuoso que palhaço e criança tem, faz com que no hospital a gente crie a cada encontro mundos possíveis, dramaturgias possíveis, diversos espetáculos a cada encontro com começo, meio e fim. essa é a essência do nosso trabalho no hospital. Esse é o lugar que a gente ocupa no hospital com atenção, com alegria e com muita delicadeza. Hoje de manhã eu estava vendo uma aula sobre comunicação senciente. e a professora Daniela, ela falou uma coisa que me deixou muito, muito tocado, muito emocionado. Ela disse que todas as pessoas, elas são mensageiras, todas as pessoas portam em si uma mensagem e a pergunta que ela nos fez é qual é a sua mensagem? Ela não pergunta qual é a mensagem que você vai levar, mas que tipo de mensagem você é? Que tipo de mensagem eu sou quando eu entro no hospital? Essa é uma pergunta que ficou reverberando na minha cabeça desde de manhã e que eu queria compartilhar com vocês. A figura do palhaço no hospital ressignifica aquele espaço por si só A figura do palhaço já provoca um estranhamento naquele lugar, já chega trazendo toda a sua bagagem do que é extra-cotidiano, do que foge da lógica, do que é absurdo, provoca de cara uma curiosidade e um desejo de encontrar e de trocar e de construir junto por si só. É fundamental que o palhaço esteja no hospital. É preciosa esse lugar do palhaço, é precioso esse lugar do palhaço no hospital, assim como é precioso esse lugar do palhaço no espaço público, na rua, como é precioso esse espaço que a Andrea ocupa com o pessoal da Cracolândia. sabe? É fundamental que a gente ocupe esses espaços todos possíveis e que a gente esteja dividido nessa tarefa de levar o humor, a alegria, o riso, de chegar com a nossa vulnerabilidade, que isso é fundamental, e encontrar a vulnerabilidade do outro. E juntos a gente se reconhecer para construir a nossa força, a nossa potência, a nossa humanidade. Isso é muito, muito, muito importante. E aí, para ilustrar um pouco dessa coisa da necessidade da ocupação dos espaços, eu lembro de uma história que aconteceu comigo no hospital que eu queria muito compartilhar com vocês, que é uma história que me toca profundamente. Sempre que alguém me pede para contar uma história que tem acontecido comigo no hospital, ou para, enfim, para compartilhar, eu penso em várias histórias que aconteceram, claro, mas essa história especificamente, ela me causa uma emoção muito grande. Eu cheguei para trabalhar no hospital um dia, e com a minha dupla, a gente sempre trabalha em dupla, de palhaços, e quando a gente chegou na UTI do Hospital da Restauração em Recife, a enfermeira chegou até a porta e disse, olha, é melhor vocês não entrarem agora, porque aconteceu um óbito de uma criança, e, enfim, a gente está organizando ali a UTI, o espaço, enfim, acalmando as pessoas, e aí seria bom que vocês não entrassem aqui agora. Claro, com todo respeito, a gente ouviu esse pedido da enfermeira e ficou na antessala aguardando uma convocação, aguardando um chamado, um toque que a gente pudesse retornar ao trabalho, porque o palhaço no hospital é um palhaço que provoca o riso, que busca o riso, mas não só o riso, é sobretudo o encontro, é sobretudo a relação verdadeira que se estabelece entre as pessoas e o riso que se busca é um riso de qualidade, existem diversas qualidades de riso, então, é nesse lugar que a gente precisa estar aberto para entender o que o momento pede que a gente faça, então a gente ficou esperando, aguardando uma notícia, aguardando uma forma de saber como poderia entrar na UTI, enquanto a gente aguardava, o pai da criança chegou na porta do hall de entrada e se apresentou, falou que queria pedir para que a gente entrasse no quarto, ele disse que era o pai da criança que tinha acabado de falecer, mas ele era palhaço e que ele se chamava Algodão, ele era o palhaço que trabalhava na rua, que trabalhava em espaços públicos e que também fazia festas, trabalhava com eventos, mas que no hospital ele nunca tinha trabalhado e que ele não saberia trabalhar naquele espaço, ele não conseguiria trabalhar naquele espaço, sobretudo naquele dia, naquele momento, e que ele celebrava a nossa presença ali e a possibilidade da gente entrar e junto com ele se despedir do filho que estava partindo. Então, a gente ficou muito tocado por essa convocação, por esse chamado, por esse pedido e a gente foi até o leito da criança, começou a tocar uma música, a cantar uma música improvisada na hora em que a gente falava sobre nuvens de algodão, a gente falava dos voos possíveis, da viagem a outros mundos e dessa forma a gente contribuiu ali para essa transição, para essa passagem, para esse momento doloroso daquele pai palhaço que no hospital não conseguiria ser, exercer o seu ofício. Ao sair de lá, ele agradeceu muito a gente por a gente ter estado ali presente, por a gente ter conseguido fazer o que ele não poderia fazer da melhor forma possível para o filho dele num momento tão difícil de dor. Então, eu fico pensando que aquele palhaço não poderia estar naquele espaço, mas naquele espaço havia outros palhaços que podiam estar ali exercitando essa função, exercitando esse lugar de encontro, esse lugar de cura, esse lugar de reencontro com a nossa humanidade. Isso, para mim, é um aprendizado sem tamanho, sabe, que impacta a família, que impacta as pessoas que estão ali naquele espaço e, sobretudo, também nos impacta como pessoas e como artistas. Doutores da Alegria existe há 30 anos, a gente está fazendo esse ano, agora em setembro, 30 anos de atuação em hospitais públicos de Recife, de São Paulo e do Rio de Janeiro e o nosso desejo é que o nosso trabalho vença todos os obstáculos, conquiste cada vez mais os seus direitos para existir e para chegar até onde o povo está. Então, por hora, eu encerro a minha fala e vamos a novas provocações. Obrigado. Querido, obrigada a você, que história linda, tem que estar com a escuta muito aberta mesmo, e a gente vê aí a arte, o impacto direto dela no processo de cura, pensando a cura na sua expansão, não só a cura física. E aí você falou de ressignificar o espaço, de ressignificar o território, assim como todos trabalham, o trabalho da Andréia, o trabalho do Tiago, e eu fico pensando aqui, o Arius, que os doutores da alegria, eles vão também para um outro caminho, é que é pelo caminho institucional, vocês estão dentro da saúde pública, então são corpos vulneráveis, mas que também são corpos que já são aceitos ali, e você falou aqui dos obstáculos, porque também é um espaço onde não tem uma estrutura para receber a arte, a cultura, e também acho que isso é óbvio, mas que vocês provavelmente esbarram nessa lacuna da saúde pública, que a saúde pública tem como esse espaço público de saúde. Sem dúvida, Mafalda, esse encontro da arte com a saúde pública é um encontro revelador da necessidade da nossa junção para transformar realidades, para transformar a realidade, para transformar vidas, para transformar encontros ali. É fundamental que a gente ocupe esses espaços, que a gente esteja dialogando, que a gente esteja refletindo, que a gente esteja criando arte, o hospital é um lugar que em muitas situações aqui em Recife, acredito que em São Paulo também, no Rio de Janeiro, há famílias que nunca viram teatro, que nunca viram um palhaço, que nunca assistiram a um concerto, e muitas vezes esse contato com o palhaço é o primeiro contato de muitas pessoas. então imagina a responsabilidade que a gente deve ter, o compromisso que a gente deve ter com essa arte secular, como a Andrea também contextualizou aí na sua fala, com a responsabilidade e o compromisso que a gente tem com a ancestralidade dessa figura e com tudo que ela carrega. Então é com muito compromisso que doutores assumem, institucionalmente, que os doutores de alegria assumem institucionalmente esse trabalho e ingressam nos hospitais. E não só nos hospitais, Mafalda, porque uma das coisas importantes, das coisas basilares do trabalho dos doutores é desenvolver essa intervenção artística nos hospitais também, mas é transformar tudo isso também em conhecimento, em formação, em publicações, em conteúdo, para a sociedade também, de forma geral. Doutores da Alegria tem uma escola de palhaços que também forma jovens de comunidades também em vulnerabilidade. Então tem um trabalho que se expande para além dos horizontes do hospital. A experiência do palhaço naquele contexto hospitalar é ressignificada e ela é compartilhada também com outros públicos em outros contextos também de vulnerabilidade e adversidade. Então isso é bem importante no trabalho dos doutores da Alegria. Nossa, eu acredito perfeitamente. Eu acho que todos os trabalhos eu penso, vejo como eco. Ele vai ecoando na sociedade. Nossa, certeza absoluta. Certeza absoluta, porque é o caminho, é o entre. É o entre, né? É o entre. Cadê o nosso público querido? Bora lá, agora é hora, gente. Olha essa mesa maravilhosa, vocês não podem perder a oportunidade. O que vocês quiserem agora saber sobre os doutores da Alegria, sobre todo o trabalho que a Andréa desenvolve, Tiago, que tem aí a rua como casa. Mafalda, você pode falar um pouco sobre o espetáculo Cortejo, Caminho da Saracura, como os rios soterrados são evocados a partir desse Cortejo 16? Olha! Veio uma pergunta para mim aí agora. Posso falar, sim, e também é isso, também é espetáculo, é um espetáculo de rua, é também arte pública e é também social, porque é um espetáculo onde a gente vai trabalhar toda a memória natural, a cultura ali desse território que é o Bixiga, e a gente vai trazer aí o nosso ancestral, um dos nossos ancestrais mais velhos, porque quando a gente vai falar da ancestralidade, a gente está falando também dos nossos antepassados, mas os nossos ancestrais mais velhos, que é a água, que é a terra, que são os animais, que são os vegetais, então esse espetáculo, a gente que chama O Caminho da Saracura, que a gente gostaria de fazer o caminho inteiro do Rio, mas é um espetáculo para a gente abrir a escuta, para a gente escutar esses rios tamponados, esses senhores ancestrais nosso, e também uma maneira de fazer transbordar as nossas nascentes internas, e trazendo ali toda a memória do Bixiga, que às vezes muita gente conhece o Bixiga como um bairro italiano, mas ali é um bairro negro, então a gente faz o espetáculo, a gente montou ali no quadrilátero negro, a gente sai com ele, é um espetáculo cortejo, a gente sai com ele ali da vai-vai, subindo ali a rua Granato, que é exatamente onde ficava ali o quilombo da Saracura, por isso que chama o espetáculo O Caminho da Saracura, que o rio, o rio Saracura, a gente tem ali o rio Bixiga, o rio Saracura, o rio Japurá, o Engabaú, que também é um território, esse rio tamponado, também um território aqui em São Paulo muito ancestral, onde os nossos nascentes dessa terra, os povos originários, viviam um rio sagrado, hoje tamponado, ainda está, tem mais cimento ainda em cima ali, quem viu como é que estreou ali o Ayangabaú, a nova reforma ali, então mais cimento em cima desse rio. então o espetáculo Saracura é isso, é para a gente abrir essa escuta para os rios e para as nossas nascentes internas, porque pensando o nosso corpo cosmológico, pensando que nós somos terra, que nós somos águas também, então eu sempre, eu fico imaginando e trabalhando com os meninos, com a Trupe Baião de Dois, esses meninos incríveis, que eles fazem acrobacias na perna de pau e vendo para onde caminha a nossa sociedade com tantos desmatamentos, os donos dessa terra tendo que provar que vivem naquela terra, vocês têm que provar que vocês vivem, desde quando que vocês vivem? Há que há muito tempo, milhares, nós somos ancestrais, muito tempo, muito antes de vocês chegarem aqui e invadirem. então eu fico vendo nós também com as nossas nascentes secando também, a gente vai queimando também, então é isso, a arte, ela está para isso, para a gente transbordar, para a gente florescer, para a nossa energia vital ela fluir, para a gente combater as doenças não só físicas, porque a gente não consegue combater esse vírus, eu acho que tem a ver com isso, então é isso. André, você pode falar também sobre palhaças, 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 discutindo assuntos sérios, filosóficos, sobre o contexto social, como é o caso do espetáculo Mesa de Debate Fundo do Poço? Assunto sério, hein, Andréia? Por favor! Eu não sei se eu vou conseguir! Isso, vamos lá! É muito linda essa mesa que vai estar aí em breve, e aí a gente vai fazer essa mesa maravilhosa Fundo do Poço, que é uma temática bem leve. Estou brincando. Então, deixa eu ler de novo, você pode falar sobre discutir assuntos sérios filosóficos no contexto social. É, eu, assim, eu não faço diferença, eu acho que o palhaço está sempre falando sobre o assunto sério. Ele está sempre falando sobre o assunto sério, o assunto filosófico, o assunto... Se ele não tiver, ele está num lugar ainda que precisa fazer aquele saltinho para baixo, sabe, pessoal? Saltinho do aprofundamento? Ele precisa dar esse saltinho. Ele está sempre falando disso, porque ele é uma figura social, portanto, ele é filosófico. Então, e eu acho que, na verdade, ele faz isso através do riso, que é um mecanismo muito potente, porque o riso provoca uma abertura naquele que te ouve. Entende? Ele provoca uma abertura. E aí, é aí que a gente entra. Entendeu? Porque quando o outro faz... Ah, que engraçado, né? A primeira coisa que ele pensa é... Ai, que engraçado! Olha essa palhaça! Mas olha que coisa engraçada! Quando ele fez isso, você entra com tudo. Aí você entra com a mensagem que você quiser. Certo? É para isso que serve o riso, né? O riso, ele dilata as relações. E aí, a hora que ele dilata as relações, é que você pode colocar o mundo dentro disso. Sobretudo, porque eu vinha falando ontem, durante a semana, eu... Somos... A gente está num lugar... Num lugar do arquétipo. Né? Então, eu dizia... Não é assim, não é... Ai, eu tristinha. Não. Eu sou a tristeza. É isso que o palhaço traz. Ele traz... Ele corporifica algo. Ele é a coisa. Né? Ele faz aquela coisa. E aí, a gente se identifica. A hora que a gente se identifica, a gente entra na catarse. A gente se alivia, ele se alivia ao outro. E isso é uma onda. Né? Então, é isso. É sempre falando sério. Não tem jeito. É sempre falando sério. Não, é muito sério. É muito importante. A gente aqui está chegando, gente. Estamos chegando no final. A gente vai para as considerações finais, já, já. E aqui, como é que tem mais aqui? A partir das falas de vocês, escutar a dor proporciona alívio a quem fala, mas também a quem escuta. Além de ser um exercício ético diário. Como escutar quando se tem tanto a gritar? Eu acho que é fundamental a gente se colocar no presente. Ouvir o outro é um exercício profundo. A gente precisa estar no presente. A gente precisa estar centrado para esse encontro. A gente precisa estar poroso. E o palhaço é esse ser poroso. O palhaço tem essa porosidade. essa possibilidade de ouvir o sussurro da dor, mas de ouvir também o grito que possa vir dela. E de reagir a isso com porosidade, sabe? Com delicadeza e com inteligência. Mais que nunca, a gente está vivendo um momento, uma falda muito difícil. não é assim. O Wellington Nogueira, que é fundador dos doutores, ele disse logo no início da pandemia no ano passado, quando a gente foi quando a gente saiu do hospital por um a pedido do hospital e a serviço da saúde pública, lógico, era importante que a gente se retirasse do hospital naquele momento no início da pandemia. Então, o Wellington Nogueira falou que agora o hospital é o mundo aqui fora, e todas as pessoas são pacientes desse grande hospital. O nosso, a nossa tarefa a partir de então era tentar se abrir para escutar o mundo, se abrir para escutar as necessidades de todas as pessoas e encontrar formas de chegar até elas numa partilha de escuta potente, sabe? Então, mais do que nunca, quando a Andrea fala do riso como força subversiva, transgressora, que resgata a nossa humanidade, a potência da nossa do nosso prazer pelo jogo, eu acho que mais do que nunca no momento que a gente está vivendo, o riso é fundamental. A presença do palhaço é fundamental. Tornar-se poroso e empático ao outro nesse encontro é fundamental. A gente precisa exercitar a empatia. O palhaço exercita isso muito bem, faz parte do ofício do palhaço se pôr no lugar do outro, se pôr em lugar de igualdade, a igualdade pela vulnerabilidade. Então, isso é muito importante para a gente nesse momento que a gente está vivendo. maravilha, Arilson. Não sei se a Andréia quer falar. Cadê nosso amigo Tiago? Não estou vendo ele aqui. Quer falar um pouquinho? Nós vamos já nos encaminhar para as considerações finais. Quer falar, Andréia? É nas considerações finais? Eu estou aqui na dúvida da produção. Se a gente já emenda agora, realmente passa tudo muito rápido. Não tem mais alguma pergunta? Oi? Tem mais alguma pergunta? Não. Sim, considerações finais. Então, é isso. a gente já vai encaminhando para as nossas considerações finais de vocês. Então, assim, é uma... É muito bom escutar vocês, gente. São falas que impulsionam a gente a esperançar, tendo a arte como esse lugar do desenvolvimento humano mesmo. eu queria muito ter ouvido vocês, eu não sei, imagino que o nosso grande público, respeitável público também, para falar, eu queria ouvir vocês, assim, como que vocês, nesse momento também de pandemia, como que vocês se reinventaram diante desse contexto? Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho disso e também já trazendo as considerações finais de vocês, dessa mesa, desse encontro tão potente, com tantas coisas, assuntos que... Várias lives, seriam muitas lives, né? Posso, então, posso começar a... já... Pode. Posso começar? Pode. É, eu queria falar, eu ia falar isso mesmo, né, que tinha essa outra provocação de como que a gente, nesse período aí, enfim, como que a gente, como a gente se reinventou, ou como a gente sobreviveu, né? Que é uma coisa bem interessante também, né? Então, assim, eu diria que como sobrevivência material foi assustadoramente difícil, né? Porque, né, a gente sabe que é um lugar que a gente começou a lidar e que a gente nem sabe fazer isso direito, né? Nem conhece essa linguagem, né, do audiovisual, é uma linguagem e eu defendo os áudios visuais, os amigos, assim, terrenhamente, não, o lugar de audiovisual é para quem estuda audiovisual, para quem faz cinema, nós não estamos fazendo isso, a gente está tentando sobreviver só isso, né? Quem entende disso tudo são os nossos amigos que estudam anos isso para poder realizar. Então, acho que muito difícil, por outro lado, eu fui para a rua no início da pandemia, né? Então, eu fui trabalhar na Cracolândia logo no início porque o Flávio me chamou para cuidar das mulheres da Cracolândia, para fazer o vínculo com as mulheres, que é muito, muito difícil, elas vivem uma situação de violência muito pesada, muito pesada, é assim, se a gente olha ali, acho que é difícil, para as mulheres, aquele território é extremamente cruel. Então, eu fui trabalhar logo de início na rua, fiquei com medo, uma semana só, fiquei com medo, porque eu também tenho esse lugar, ainda bem, assim, em mim, de... eu me muno de muita... né? Eu tenho uma espiritualidade muito forte e eu vou e eu sou... eu sou persistente e eu sou firme e eu ponho na minha cabeça que nada vai acontecer e foi o que eu fiz, eu pus na minha cabeça que eu tinha que ir lá para fazer esse trabalho e que eu precisava estar saudável. então fui, fui indo, né? tomando sempre todos os cuidados e, por outro lado, isso também me salvou a minha vida, minha gente. Porque eu fui salva também, eu não fui lá ajudar, eu fui lá me salvar, né? Porque eu passei a pandemia inteira fazendo palhaçaria da maneira mais, mais no... mais com a faca na jugular aqui. Então, eu também me salvei nessa história. E é isso, gostaria de agradecer imensamente e passo a falar. É uma via de duas mãos mesmo, né, Andréa? A arte é isso, né? É uma via de duas mãos. Tiago, caiu, levantou, machucou? Está tudo bem? Nem ralou nada. Só derrubaram aqui mesmo, caiu um pouquinho, mas consegui voltar. É assim, foi só uma claque. Meu caro, as considerações finais, fala um pouquinho aí de como vocês se reinventaram e as considerações finais. Certo. Eu, primeiro, assim, só da minha fala, eu gostaria de ter destacado e não conseguir, o papel da Rede Brasileira de Teatro de Rua, que é uma rede... desculpa, rapidinho, desculpa te cortar, Tiago, a gente tem cinco minutos para encerrar, a gente vai ter que ir para as considerações finais mesmo, infelizmente. Finais agora. É. E agradecer a Rede Brasileira e toda essa galera, a artista que está junto com a gente, que contribuiu muito para a formação toda do grupo. Eu, o final é um beijo para toda a galera, nós temos um trabalho ruar lindo e passamos por Covid e tudo mais nessa luta. É uma história para outro momento. Beijo, parabéns para a galera do SESC, valeu esse festival. Beijo para toda essa galera linda que está participando com a gente aí. E até breve! Também quero aproveitar para agradecer ao SESC por esse festival lindo, o Festival Internacional SESC de Circo, na sua sexta edição. Uma alegria estar aqui com vocês, aqui de Recife, me juntar aí virtualmente com vocês e poder falar do nosso ofício, do nosso trabalho. É uma alegria enorme. Muito obrigado, Andréa Maceira, muito obrigado, Tiago Munhoz, Mafalda Pequenino, que delicadeza, de maneira leve e descontraída de guiar esse bate-papo, de conduzir a gente nesse caminho aqui, nesse encontro com o público que a gente não está vendo aqui, mas a gente sabe, está sentindo aqui a presença, sabe que está aqui conosco. Também quero deixar um beijo para a Cláudia e para o Rodrigo, que estão aqui fazendo a tradução em Libras e para toda a equipe do SESC, dizer que é uma alegria estar aqui, dizer que é muito importante esse espaço para a gente poder falar e compartilhar nossas experiências e dizer da importância do registro das nossas experiências também. Nesse registro, a gente tem a possibilidade de criar memória, de criar a nossa história. Então, no momento em que a nossa história tem sido incendiada, o nosso cinema tem sido incendiado, a nossa memória tem sido apagada, é muito importante que a gente consiga registrar, que a gente consiga falar, que a gente consiga escrever sobre isso. Nos doutores, na experiência da pandemia que a gente teve no ano passado, a gente finalizou o ano, não dá para contextualizar toda a nossa reinvenção, mas eu teria o maior prazer de contar para vocês como foi tudo isso, mas só compartilhar para vocês que no final do ano a gente escreveu e publicou o caderno Boca Larga, o Boca Larga, que é um caderno que os doutores já tinham há algum tempo, e que por meio do impulso da energia da Lourdes Atier, que é a diretora de formação dos doutores, a gente conseguiu retomar e falar sobre a nossa criação em pandemia, o que a gente recriou, o que a gente inventou para reexistir e continuar reexistindo. Então, convido vocês a acessar o site dos doutores, a ler o Boca Larga, a descobrir mais coisas que a gente está fazendo lá e a gente trocar figurinhas sobre tudo isso. Um grande prazer estar aqui. Maravilha, Arius, a memória como um legado de resistência. Então, eu também vou finalizando aqui e agradecer a todo mundo, meninas, Amanda, Débora. Eu quero ler só uma coisinha muito rápida, uma frase do nosso mestre, Amir Haddad, para finalizar. aqui. O artista não tem lugar definido para atuar. Arte que não se vende, arte que não se compra, é a arte que se realiza no contato direto do artista ou sua obra com o cidadão sem discriminação nenhuma de espécie e em todo e em qualquer lugar. Um universo em expansão trabalhando na diversidade. Axé. Beijo, público querido. Isso aí, pessoal, foi muito bonito que a gente viu ao longo desses dias do festival. Amanhã a gente está encerrando. Em nome do SESC, agradeço a presença de vocês, todas as falas que foram apresentadas nesta mesa, a tradução para o inglês da Renê e a interpretação em livros de Cláudio e Rodrigo. Antes de terminar o encontro de hoje, temos um recado. O SESC São Paulo, em parceria com o SENAC, está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos, a ação urgente contra a fome que acontece neste momento em todo o país e tem ajudado muitas pessoas a comer. Você que nos acompanha, se puder, doe cestas de alimentos para quem necessita pelo programa Mesa Brasil. Para saber como ajudar, acesse o site doemesabrasil.sescsp.org.br. A doação é simples e vai ajudar a alimentar 120 mil famílias assistidas pelas instituições cadastradas no programa. Doe e divulgue a campanha em suas redes, por favor. A gente agradece, também convido vocês a acompanharem o restante da nossa programação do Circus, Festival Internacional Sesc de Circo, que vai até amanhã. A programação completa está no site circos.sescsp.org.br. E vai ficar muita coisa disponível para vocês verem hoje à noite às 19 horas no YouTube do Sesc Circo Mistério e amanhã encerramento da nossa programação ao vivo. Agradecemos a presença de cada um de vocês e até mais tarde. Até amanhã também. Axé, 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 axé. Tchau, tchau, tchau.